Música Música Fala galera Fala galera Beleza que quem fala é o Faroal E galera tamo aqui hoje mano É pra jogar um vídeo aqui com o Biel Fala ai Biel Salve Olha Igualzinho mané Bora lá pra partida Salvam pivete Bora lá mano Bora pai Time do Biel Ih Ih esse ping mano Meeee Aí Ué tem que jogar? Tá porra Ih esse ping Vai fecha É só eu que to ouvindo esse ping mano Não eu também tô ouvindo O ping é esse mano Olha ele tem um ping Ó Tá abaixou um pouco Tô voltando Tô voltando Tô voltando Tô voltando Tô voltando Tô voltando Tão muito alto Muito alto ódio no jogo Tava ficando surdo aqui mano X1 Maluco Quase fiquei surdo mano Com o volume que tava o jogo aqui velho Nossa tá os dois lagado mano O que eles tão fazendo velho? Eu? Lá atrás Sai cara cara Bom E eu vou �gri dos dois Cheiria dos dois fême Tá lava Cheguei Ah, tem que recuperar você. Pode ir, velho. Pedro, vamos tentar fazer uma play? No último vídeo a gente não conseguiu, vamos tentar fazer uma mesa. Não, a gente tem que fazer gol, filho. Não sei se eu que sou... Ah, eu... Furei os boosts. Ai, peguei. Vai lá. Quase que eu tomei um dunk, velho. Essa é pra gente ir. Vai perder. Vai, não flecha. Não flecha. Acabou o boost. Só tem mais stock. Boa! Um, quase. Ai, caralho! Eu vou continuar mantendo a pressão aqui. Caramba, errei o boost, velho. Toma, flecha. Boa. Sem boost errei o boost, velho. Não, 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 não. Foi ruim e tava indo nada. Que bom. Foi mal, foi mal. Fala, chala. Eu vou explodir, eu fechei. Mano, nem vai ficar. O que que o Vial fez ali, mano? Boa. Tentou que dar um fake ali, ó. Nossa, eu to sendo carregado, velho. Mano, quase que a gente faz um moe, velho. Vai, Pedro. Faz key off rápido. Confio. Vai, Pedro. Quase. Caramba, errei o boost de novo. Ô, louco. Close one, close one. Ué, x1 de freestyle, mano. X1 que eu to falando, velho. X2. X2 de freestyle. Ó, tem bruxo atrás. Vai, Pedro, vai, Pedro. Não. Ah, esqueci que... ... você quer fazer um negócio. Agora eu acertava. Nossa. Nossa. Nossa, boa. Sai. Ok. Vai, pode dominar aí. Vai, vai, tenta levar pra uma parede. Não, mano, fechei. Eu vou tentar ir da outra parede, tá ligado? Que nem estranhava antes. Que merda foi o que aconteceu ali, mano. Nossa. X1. Nossa, cagou. Vai, vai. Vamos abrir mais um gol. Porque senão fica perigoso. Eu tento fazer aquele negócio do... É, ele cagou. Faxi, safado. Voltando. Eu? Pode ir. Ah, quase. Safado. Tem que roubar meu gol, velho. Deixa eu fazer uns pontinhos pra parecer que eu... Ela atrapalhou o pião. Vou tentar fazer o kickoff um pouco, muito rápido. Deixa eu tentar. Ai! Deixa eu ver o kickoff muito rápido, cara. É, deixa eu ver o kickoff. Ai, ai, ai. Agora vai, agora vai. Vai, faz fake, faz fake. Faz fake, faz fake. Tá porra, já o Biao. Foi. O Biao não está em feio, é, não está em fake não. É, é, mano. É, é, não está em fake não. Consegue? Hum, quase foi mal. O cara deve tá trarradando Pelo peixe do meio, peguei Nossa, boa! Acabou o boost de mim Agarrou aí Ai, a bola pegou na minha casa Ai, ele foi A bola pegou bem na minha frente Nossa, que chute da hora Nossa, que chute Engraçado Meu Deus, eu nunca ia esperar isso Vai, eu tenho que tá fast Ai, eu já per... Ah, merda Deixa ele, deixa ele chutar E eu vou Vou Ele vai tirar? Não Nada, mano, o flash é próprio Eu tô sem boost Pode pegar, pode pegar Nossa Vai, Pedro, confio Confio, hein Tô aqui na frente esperando Ai, sai, flash Ah, tem que deixar o meu Vai, Pedro, duvida Vai, Pedro, deixa cair Deixa cair Go Só tava enrolando o flash ali Ai, desbloqueou Nossa, ICBM Chegou putaça Ai, caramba, GG Ó, o uniforme Tchau 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 Legendas por TIAGO ANDERSON